O Divulgador TV, oferecimento Pinheiro Graf, Impérium Beleza, Oficina Sextas e Mimos E o Divulgador TV começa aqui direto do Centro de Eventos do Ceará Eu, Beata Tomás, vim conferir o Sun há 15 anos Você não pode perder a loucura dessa galera E eu não vim só, eu vim com o meu parceiro, Capitão América Ó, fica ligado que a tempestade tá na área É isso aí, Beata, estamos acompanhando todo o evento Eu estou aqui diretamente do palco do K-Pop A gente vai passar os três dias de evento acompanhando E mandando diretamente pra você aí de casa Acompanhe com a gente aqui no Divulgador TV, no Sun no 2015 A demora tem me dado forças que você jamais entenderá Sua hora chegou, cretinho miserável E no Sun a galera vem a caráter Fala pra mim como é a montagem e a escolha do personagem Normalmente pra escolher você vai pelo que você se identifica mais No geral, normalmente você faz sempre uma linha dos personagens que você mais gosta Então você faz um personagem hoje e no próximo Sun você já tá querendo fazer outro Já vem pra Sun com a cabeça em outro Sun Aí normalmente você vai, confecciona, tem gente que compra Procura os melhores preços e vem No Sun tem de todos os tamanhos Fala pra mim, Gabriela, o teu personagem Conta um pouco da história dele Ele é um garoto que ele sofreu muito Antigamente Aí ele fez um contrato com um mordomo demoníaco Então ele fica pegando e ajudando a rainha Então, você que não conhece o Sun, vem pra cá que tem criança, tem jovem, tem gente de todos os tamanhos E eu tô aqui de tempestade e ela tá aqui do meu lado conferindo todas as novidades do Sun Vem pra cá se divertir com a gente Bom, a Andressa não olhou pra frente, no WhatsApp, bateu a peça Você se machucou aonde, amiga? Mulher tava na escada e buf, tava natado, não tava? Tava sério? Tava com o namorado? É, ele ali Rupa tua, viu? E como foi que fez essa maquiagem? Foi feita aqui? Você mesmo fez? Não foi feita ali, todo mundo parando, perguntando, porque foi muito, tá muito legal E todo mundo dizendo que é muito real Tava pingando sangue, só que já secou, que foi fazia tempo Aí você seria tipo a maquiagem de zumbi, é isso? Naquele local lá? Aham, aí tinha essa, tinha de tiro, só que a tira é muito pequena, eu preferia essa aqui Nossa, ficou muito show Então, enquanto ela não presta atenção, olhando pra frente, ficando no WhatsApp com o namorado Que é culpa dele A gente vai curtir ainda um pouquinho do show do Detonete Então você fica ligado que a gente tá aqui, de tá onde? Bem, aí eu tô aqui com essa coisa fofa, que é a Madoka Madoka, o que que você tá achando do primeiro dia de Sunna Festival? Então, é porque o primeiro dia sempre tem menos coisa do que os outros Mas eu tô achando bom até agora, eu vou vir nos outros, sim E aqui com Bruno Suter, da banda Detonete O cara que faz tudo na banda Fala pra mim um pouco da história da banda E o lançamento do DVD? Ah, o DVD foi lançado no Sunna, exclusivamente pro Sunna no dia 17 de julho O DVD está até aqui do meu lado Live em Sunna, gravado aqui em janeiro Ele é um DVD duplo E ele já tá vendendo pra caramba aqui no Sunna O CD esgotou já Então tá sendo um grande sucesso o lançamento do DVD aqui em Fortaleza E aqui na casa onde esse DVD nasceu Aqui no Sunna 2015 Tá tendo um Detonete lá dentro E a gente tá aqui com uma pessoa que é fã da banda Fala pra mim, Tom Pra você estar num evento desse Por mais que você não esteja caracterizado Qual a importância do evento Pra cena da galera que gosta de cosplay Pra galera que gosta desse tipo de evento Em verdade sim A questão do evento em si Hoje em dia tá meio difundida a questão do pop, cosplay Tanto que você pode observar que não tem tantos cosplays hoje Mas ainda assim ele é de grande importância Por ser um dos maiores eventos aqui da capital E maior concentração de pessoas do gênero aqui, né Pop, rock, cosplay, né Bela tá aqui com as séries Ela que tá interpretando a Lolita Explica pra gente o que é a Lolita Lolita é tipo um estilo Ele é japonês As meninas japonesas lá Elas ganharam esse estilo Pra meio que se infantilizar É meio que eu sou um século Acho que elas querem ser mais É tipo um estilo mais fofinho Mais bonitinho Com lacinhos E coisinhas bonitinhas E no seu caso se identifica com o personagem? Eu gosto de coisas fofas e bonitinhas Então eu me identifico bastante Entendi E sobre o Sunna Esses 15 anos Já participou das outras edições? Já, já participei de 4 edições O que você tá esperando desse Sunna? Desse ano? Que seja o melhor de todos Promete? Promete Ok, então Paula, a gente vai ficando por aqui no Sunna Conferindo tudo pra você Fique ligado no Divulgador TV Bom, estamos debaixo da Árvore A palha do P.S. Jackson Fala pra mim Como foi a situação de sair de baixo da Árvore agora? Sabe, foi muito Tipo assim, já tava muito tempo parado Sei que se mexeu um pouquinho Foi muito bom Agora dá uma saída e babalar Pois é, tá no show desse aí Tá legal o P.S. Jackson? Pois é Não tá ali Ah, tchau P.S. Jackson Fala pra mim Pra importância, pra vocês que gostam desse estilo de fantasiar O evento aqui no centro de evento Eu acho que é bom assim Porque ele traz aceitação Porque eu acho que se você sair no meio da rua Fantasiado de uma coisa que você gosta Por mais que você goste As pessoas vão ver com os olhos maus Vão te achar doida Aqui não, aqui já é normal Aqui você pode ser quem você é E ninguém vai te julgar Mas eu gostei de ir pra mim Então eu gostei de ir pra mim Depois de quando eu vou vir de tudo E a gente vai curtir o nosso primeiro SANA Você fica ligado No Divulgador TV E no SANA tem até hipnose Então, Lucas, fala pra mim Como é a sua participação aqui no SANA nesse ano Pô, primeiro Obrigado por vir falar e tal Prazer em ser entrevistado pela tempestade Espero que não chova aqui dentro Depois tô vindo de chapéu Então, eu vim aqui Tô vindo pela segunda vez No SANA com essa proposta De demonstrar hipnose pras pessoas Pessoas que estão aqui Então eles têm a imaginação muito aflorada Eles já vivem assim num mundo bem lúdico Então a hipnose, o que ela faz? Ela proporciona com que as pessoas que usem Que já vivem nesse mundo lúdico Tenham uma vivência de uma nova realidade Então a gente demonstra pra eles Como que eles podem fazer E tem umas brincadeiras bem legais Então a gente fez uma roda de hipnose lá em cima Deu bastante gente A gente fez até uma banda de pessoas hipnotizadas lá Então, daqui a pouco a tempestade provavelmente Seja hipnotizada E você confere já já No Divulgador TV Eu tô aqui no SANA E eu sou Beata Mais Qual o nome do grupo de vocês? Cade do Dancer O que é esse estilo musical? É uma mistura De vários ritmos pop E é inspirado basicamente No país Coreia do Sul Aqui tem princesa Aqui tem de tudo Fala pra mim Como é que tá vestido de Selomu Aqui no SANA? É muito divertido Arrumei muitos amigos por aqui E acabei de vir do desfile cosplay E tá sendo muito legal E tá tirando foto o tempo todo Tá virando uma estrela Sim Tipo, direto, toda vez Aí eu acabo tirando muitas fotos Bem, eu tô aqui com o Carlos e com a Giovanna Olha que incrível Eles mesmo que fazem essas peças, essas roupas Carlos, em média Quanto tempo tu leva pra fazer essa caracterização? Esse cosplay nós demoramos mais ou menos 4 meses O meu e o dela Giovanna Qual a sensação de representar os personagens que vocês são fãs no SANA Para essa multidão de gente? O prazer é enorme Porque são personagens que acho que participam da infância de muitas pessoas Cavaleiros do Zodíaco Então, interpretar a deusa Atena e o deus Hades é muito legal, muito gratificante pra gente Olha só, filho de peixe, peixinho é Eu vi essa criança aqui no primeiro dia Terceiro dia de SANA e ela continua aqui Vocês vieram uns 3 dias com a Aya? Isso, a gente é do Juazeiro A gente vem numa caravana Estamos numa casa de praia E é só do evento pra casa Entendi O nome dela também foi inspirado em anime? Foi, eu olhei os nomes brasileiros, aí eu não gostei Fui olhar o japonês, foi logo no ar E por que trazer a Aya tão pequena pra o SANA? Tem que começar de cedo, né? Como é? Tem que começar de cedo Ah, tá Eu aprendi a gostar da parte dela E ela já foi de vez De que que é a tua fantasia, Rodrigo? Do Veigar, do League of Legends Você é fã do personagem ou decidiu se vestir assim só pra vir pro SANA? Eu gosto bastante do jogo, aí eu queria um personagem do jogo fazer cosplay Eu escolhi esse Entendi, quanto tempo geralmente demora pra fazer essa fantasia? Ela foi encomendada ou tu mesmo que produziu? Eu fiz ela em dois dias, foi quando eu decidi fazer o domingo do evento Olha a preparação da galera, a Fernanda tá de cosplay da Morgana Gente, fala pra mim como foi a montagem da fantasia Nossa, foi muito demorada Difícil Muitas noites sem dormir Principalmente agora, as três últimas dessa semana Foi loucura Loucura, loucura, loucura Porque ainda tinha outro cosplay E não deu tempo Porque muita coisa Aí, corrido Muito corrido E ficou pronto hoje Na verdade Foi hoje um pouco antes do evento começar Aí eu cheguei um pouco atrasada Mas deu tudo certo E a dificuldade pra se movimentar É bem difícil Porque pesa um pouco E também porque é bem grande As pessoas, às vezes, batem Aí É bem complicado Erick e Matheus Batman e Robin O casal perfeito Fala pra mim Por que do Batman? É, porque eu acho É um dos meus personagens da DC preferido E eu gosto mais da versão antiga Anos 70, 60 Essa foi a escolha E nós queríamos fazer uma dupla dinâmica E bem conhecida A dupla dinâmica O casal do ano É, tipo isso Ressuscitando os clássicos Dos anos 60 Tipo, precisa de algo bem antigo Coisa nova O pai, a mãe Então, você já participou Produçando outras vezes Já veio caracterizado? Bom, assim A primeira vez que eu vim de Cosplay é essa Eu venho lançando há muitos anos Desde 2007 eu venho lançando Valeu só pra primeira vez Qual é? A galera do Avatar tá aqui Yang, fala pra mim A montagem do personagem Eu tô de Avatar Yang E essa é a segunda vez Que eu estou participando aqui do SANA Gostei muito, muito mesmo E eu identifiquei com ele E tô finalmente aqui Vestido de Avatar Tudo a ver, carequinha? Oh, raspei A minha bava tava grande Meu cabelo tá bem Eu tive que fazer sacrifício Um ano de nove meninas Que atualmente tem oito, certo? Aí essa música Ela faz muito sucesso É uma das mais atuais dela E a gente decidiu dançar Porque no SANA Ultimamente a gente tá dançando Mais músicas atuais, certo? Bom, esse foi o Divulgador TV No SANA! Come on!